Olá galera, tudo bom? Aqui é o Pedro Valadares, eu sou jornalista especializado em revisão de textos e eu vou ministrar para vocês o curso de português para geradores de conteúdos. Atualmente tem muita gente ganhando dinheiro na internet, trabalhando com produção de texto, produção de conteúdo, então a gente tem os redatores, os jornalistas e principalmente a galera que mexe com marketing de conteúdo, que é um mercado que tende a crescer enormemente. Por exemplo, tem uma pesquisa do Instituto IDC que diz que ela tem como base os Estados Unidos, mas é um bom parâmetro, que diz que as empresas vão investir R$ 32 bilhões até 2018 em marketing de conteúdo. E uma pesquisa do Altimeter diz que 34% desse investimento vai para o pessoal que cria conteúdo, ou seja, para a galera que trabalha com texto diretamente. E como é que você vai fazer para conseguir botar a mão em alguma parte desse dinheiro? Tem que oferecer um produto de qualidade e como é que você vai aumentar a qualidade do seu produto? É usando a língua de uma forma correta, é ter um texto que tem progressão textual, que sai de um lugar e chega no outro, não fica rodando em volta de si mesmo. É ter um texto coeso, um texto coerente, empregar bem os instrumentos da língua, como vírgula, pontuação, acentuação, e tudo isso você vai ver no curso. A gente vai falar no primeiro módulo de vírgula e pontuação, então ponto e vírgula, travessão, vamos falar também da crase, vamos falar um pouco do básico da reforma ortográfica, para que você não tenha que ficar se perdido em milhares de regras. Eu selecionei o básico, o mais recorrente, que você pode usar imediatamente no seu texto. Vamos ver também palavras complicadas, palavras que têm um significado, que são escritos que têm grafia parecida, som parecido, mas que têm significado diferente. Verbos complicados, alguns verbos com umas conjugações esquisitas, que a gente usa recorrentemente, que é importante a gente conhecer. Vou falar um pouco como construir um bom parágrafo, quais são os elementos que dão coesão ao texto, como fazer um texto coerente, como usar bem as informações implícitas do seu texto, como saber usar bem, por exemplo, um subentendido. E tudo isso você vai ver no curso. Eu separei coisas que são aplicadas agora. Eu não quero que você tenha um conhecimento acadêmico, enciclopédia, para fazer uma prova. Eu quero que você tenha, conheça as normas gramaticais que estão aplicáveis no momento, imediatamente, para melhorar o seu texto agora. Espero que vocês gostem e espero vocês lá. Um grande abraço! Um grande abraço!